Vamos saber todas as novidades do Small Summerfest agora mesmo com a Joana Codinho para quem eu peço uma salva de palmas. Olá Joana. Olá. Tudo bem? Como estás? Muito bem, obrigado. Desculpa se tujei de batom. Ah, por acaso, tujei mesmo. Em sério? Ai, desculpa. Registrem este momento em que eu toque na cara de Joana Codinho. Olha, estou muito feliz de te ter aqui. Isto é rigorosamente verdade, porque isso quer dizer que está a começar a minha época favorita do ano. É verdade. Vêm os festivais de verão. É verdade. E tu estás de volta. É verdade. Muito bem-vinda. Vais-nos falar hoje do Small Summerfest. Sim, vamos falar do Small Summerfest e na realidade daquilo que inicia também, e é o primeiro grande festival de verão, na Ericeira. Um festival que se estende para além do espaço, para quem não o conhece, aquilo é no Ericeira Camping, o melhor campismo de todos os festivais. É verdade. Aquilo é absolutamente de luxo e eu estava aqui a ver estas coisas todas desarrumadas. Não existe, aquilo é tão perfeitinho, estas imagens. Eu acho que todas estas pessoas que cozinham e lá vão a loira. É verdade. Mesmo no dia de festival com a gente. É um dia de festival, aquilo é um luxo não só pelas qualidades do campismo, mas também pela proximidade da praia e da Vila da Ericeira, que é maravilhosa. E este ano vai-se estender até à praia o próprio festival, não é? Até à praia de Ribeiradilhas. A praia de Ribeiradilhas também tem um espaço novo. E as pessoas vão viver lá grande parte do festival. Vai haver um sunset, portanto, com DJs e com música durante toda a tarde. Portanto, podem ir dali e depois ir para o festival e começar a ver os grandes concertos também. Exatamente. Para além disso, há novidades logo a começar pela data do festival, que avançou um bocadinho. Para não ver desculpas de testes e cenas, não é? Nós, apesar de ser uma data muito querida para nós, achámos que tínhamos também que ouvir todas as pessoas que diziam que queriam acabar os exames e depois celebrar a passagem. Desizámos no Small Summerfest, por isso mesmo mudámos para dia 3 e 4 de julho. Temos a Welcome Party, como sempre, que será no dia 2 de julho. E depois arranca à série com vários espaços de programação aí no dia 3 e 4. Temos, obviamente, vários destaques. Eu não posso deixar de destacar os Woody Mantle em formato live. Live, exatamente. Quem nunca os viu... Nunca estiveram em Portugal com formato live. Com formato live, nunca estiveram em Portugal. Eu já os vi com formato live e é uma coisa inacreditável. É um concerto que... Eu digo sempre isto, não há coisa que me dê mais gozo do que ver bandas que gostam mesmo de estar a fazer aquilo. E eles gostam imenso e eu acho que o público português, o volume do público português, a energia do público português vai ser incrível para eles. Portanto, eu acho que vai ser um dos concertos absolutamente memoráveis e um dos concertos deste ano. Mas, obviamente, não são só os Redimental Live que vão estar. Também nomes como um espetáculo especialíssimo de desbracação sistema para o festival. A estreia absoluta da Tavelo, que eu estou com grandes expectativas. Eu nunca vi ao vivo. Eu também nunca vi ao vivo. E que, tipo, andei a tentar agora, estive no Texas e andei a tentar vê-la, mas estava numa fila gigantesca de pessoas para ver. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. É um bom sinal. Mas esta era... Desde o início do festival era uma das artistas que nós queríamos muito ter lá, porque tinha muito a ver com o público deste festival. Tinha muito a ver também com os nossos parceiros. Portanto, queríamos muito tê-la. Tem passado imenso na rádio. Sim, tem. É muito, muito bom. Eu gosto muito. Muito bom. E depois também, nomes em português. Um dos artistas que cresceu tanto com o Smalley, que é um dos artistas mais carinhosos. Tavló. Hã? Cá está a Tavló. Um hábitos. Mas o Richie Campbell também estará com o material novo. Um clássico já do Smalley Summerfest. Sim, mas ele também, ele que nós dizemos tanto... Eu acho que o Smalley e o Richie Campbell cresceram em conjunto. Portanto, tê-lo nesta posição de destaque fazia todo sentido para o festival. E também o Agir, que... Que é uma das novidades de hoje, não é? É uma das novidades de hoje. Portanto, quem ainda não tinha estado atento pode saber que as novidades de hoje são o Agir e B4. Portanto, também nomes que estarão presentes no dia 3 e 4 de julho. O Agir que tem um trabalho recente, muito recente. Ele vai estar cá na quinta-feira para o Pergunta o que quiseres aqui no programa. E nós ficamos contentes de saber que também os festivais estão a dar destaque e grande destaque a artistas. Têm passado tanto aqui no programa também. É sinal que estamos a fazer um bom trabalho. Estamos a fazer um bom trabalho. E em conjunto. E nós obviamente estamos atentos também ao que é que por aqui passa e também ao feedback que vos dão. E nós estamos ali a olhar para as redes sociais e para ver o que é que cada um dos artistas diz. Os B4, que deram um concerto do Caraças. No Mestre do Veste do ano passado, não é de todo aquele tipo de cena que eu ouço, mas depois ao vivo eles fazem realmente a festa. Eu, por acaso, estava... Uma das coisas que eu tenho o privilégio é muitas vezes ver os concertos de cima do palco. E então estava através das telas a filmar. E eles são uma máquina absoluta ao vivo. E o que foi incrível e que seguramente será acima do Small Summerfest é que as pessoas cantam as músicas todas de início ao fim. Eles têm uma química muito engraçada entre eles e também com o público. E um público também muito jovem, que é um público naturalmente do Small Summerfest também que estará por lá. Sim, falou-se deles terminarem e toda a gente se opôs de tal maneira que eles continuam por aí. Sim, houve ali grandes crises. Houve ali grandes crises com a possibilidade de eles terminarem. Muito bom. Olha, fico mesmo muito satisfeito de ver o Small Summerfest crescer desta maneira. Eu queria só dizer ainda em relação ao outro palco. Na altura tive na apresentação do Small Summerfest e naquele palco Sunset o Luís Montes falou-me também e deu-nos uma entrevista sobre isso. Nós temos acompanhado aqui todas as novidades que há também um transfer para quem entre palcos, não é? Há um transfer, sim. O espaço de Ribeiradilhas é a alguma distância do recinto do festival, portanto haverá um transfer. E acontece sempre antes, abre no fundo o festival. Sim, as pessoas podem estar na praia ou diretamente em frente ao festival ou podem ir até Ribeiradilhas e aí não só aproveitar aquela praia maravilhosa. Para quem faz surf, é um dos expoentes máximos do surf em Portugal, portanto aproveitar aí esse espaço e depois ir através do transfer para trás para a frente, que estará em continuidade. Portanto podem ficar a dormir até mais tarde. A única coisa que não podem esperar muito é que há uma promoção especial que acaba amanhã. Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Que acaba amanhã, portanto há um preço especial de bilhetes até amanhã, os bilhetes com campismo para que as pessoas possam estar lá e aproveitar não só os dois dias oficiais do festival, mas também o terceiro dia da Welcome Party para começarem a viver o festival. e a música desde muito cedo. Portanto corram, tem até amanhã para ter um preço especial e promocional para o bilhete dos três dias com o camping, não é verdade? Sim, exatamente. Tu falavas do surf e eu fico sempre na memória com a foto do amigo meu ter encontrado o Eddie Vedder ali na praia. Sim, é verdade. Há muitas artistas que vão ali surfarem. É a praia favorita dele aqui em Lisboa, em Lisboa não, perto de Lisboa e ele sempre que vem cá e mesmo quando vem cá quer atuar, quer sem ser para atuar é... Ele passa por lá. É, é bastante comum ele passar por lá. Muito bem, olha, vamos só relembrar e para terminar esta entrevista, mais uma vez, os nomes confirmados até agora neste festival. Portanto, nós teremos no dia 3, vamos ter o que estamos aqui a mostrar, o AGIR, o B4, o Buraco, a Som Sistema e o Tableau. No dia 4, o Cat Empire também, ainda não tinha falado de Cat Empire, o Cat Empire, o grande, grande concerto. Que dão uma festa em palco também no Caracas. Uma festa em palco, são imensos, são imensos, pelo menos é o primeiro que eles entrem todos em palco, mas fazem um grande concerto, Richie Campbell e o Redimental Live. Muito bem, Joana, volta mais vezes para nos falar dessa grande altura do ano para mim, que é a minha favorita de sempre, que são os festivais de verão. E mais uma vez, a SIC Radical é o canal oficial do Somal Summerfest e temos grande orgulho nisso. Muito obrigado e até breve.